O tema da lição 8 é, o avivamento espiritual no mundo. É impactante o que está acontecendo na Asbury University nos Estados Unidos. Na quarta-feira de manhã, dia 8 de fevereiro de 2023, alguns poucos jovens se reuniram para cultuar ao Senhor na capela da universidade, e este culto, que tinha hora para terminar, até o momento não terminou. Já são mais de 100 horas de adoração espontânea, oração, pregação e salvação de almas. Vocês já sentiram que algo está mudando no mundo? Estamos vendo uma onda de transformações em várias vertentes, na natureza, na geopolítica, na economia, mas também queremos estar às vésperas de um grande mover de Deus. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Nesta lição partiremos da imagem do vale de ossos secos e da imagem das águas nos capítulos 37 e 47 do livro de Ezequiel. O vale de ossos secos e as águas purificadoras são duas imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo. Elas podem representar uma vida espiritual seca, mas que, ao mesmo tempo, pode receber o sopro do Espírito Santo. A vida de oração, adoração, meditação na palavra de Deus, evangelização e discipulado podem ser reavivadas. O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente, nos séculos 18 e 19. No século XX também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que, antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Deus deseja operar nas igrejas no mundo. Promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor. Amém. 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 Que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Não importa onde você esteja, você pode sentir o impacto desse avivamento espiritual. É uma oportunidade única de experimentarmos a paz com Deus e a transformação pessoal. Se você ainda não se juntou a essa onda, agora é a hora de fazê-lo. Juntos, podemos experimentar a verdadeira alegria e paz que vem de seguir a Deus. Obrigado por assistir e Deus abençoe. Obrigado por assistir e Deus abençoe.